Fala amigo da Barco Titã, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje, vamos ver os barcos que estão aqui no processo de fabricação. Então bora dar uma olhada. Então amigo da Barco Titã, vamos começar aqui. Aqui a gente tem um botezinho em Solimões, iniciando o processo de fabricação, começou ainda agora. Aqui está na primeira etapa, toda embarcação de alumínio tem algumas etapas. Essa é a primeira etapa que é a embarcação ficar armada, que a gente sempre fala. Por que só armada? Porque aqui não tem nada de estrutura. Aqui ainda está molinha, molinha, molinha. Essa aqui tem fundo 3mm, sempre bom se alientar. Quando tem frisos na lateral, é chapa pelo menos de 2mm para baixo. A partir de 2,5mm, a gente não utiliza 2,5mm, até porque é até difícil ter no mercado. Vale mais a pena o custo-benefício, 3mm, fundo de 3mm, lateralzinha de 2mm. Não tem emenda, possivelmente, lógico que eu sei que é 6m, mas quando não tem emenda, ela é pelo menos 6m ou abaixo. Aqui já tem o espelho de popa. Uma das coisas muito importantes também, quando você for comprar uma embarcação, diga a motorização que você vai estar utilizando. Porque há diferenças, principalmente quando você vai comprar de um 40, 50 ou 60, porque vai ter diferença. Tem 40 que já tem rabeta longa, tem 50 que tem rabeta curta, 60 é rabeta longa, entendeu? Esse barco, especificamente, ele dá esses 3 motores, 40, 50 e 60. Mas, como eu sei que é um 64 tempos, espelho de popa, a altura de 20 polegadas já está aqui. Vai começar a colocar os perfis de fundo, né? E aqui já está fixado, justamente, para poder fazer a abertura, a embarcação ter a abertura correta. 1,60m essa aqui. Aqui do lado, a gente tem uma... Está colocando aqui um estofamento para secar, a gente fabrica tudo aqui, né? A espuma, tudo. E aí está secando aqui um pouco. Mas está pronta aquela semi-chatona de 7 metros. Comanduzão aqui. Ela é 4 bancos, como vocês podem ver. Ainda tem uma plataformazinha que o pessoal botou aqui para secar, né? As coisas aqui, ó. Mas está aqui, ó. Plataformazinha aqui na frente. A tampa, tudo já está aqui também pronta, né? O pessoal deixa solta, porque como vai passar fiação elétrica, um monte de coisa, não deixa arrebitado de frente dessa daqui, ó. Porque aqui não vai passar nada, né? Aqui não passa nada, né? Uma coisa também o pessoal pergunta. Ah, Lucas, o barco está todo sujo. Para tirar essa fuligem aqui. Se tirar essa fuligem, tira, logicamente, antes de pintar. Mas é uma coisa de tirar simples, né? Se eu passando aqui a esponja, eu já dou uma limpada na embarcação. 7 metros, borde de 55, lateral de 2. Como ela é 7 metros também, a recomendação é fundo de 3, tá? Quando a embarcação é muito comprida ou muito larga, também tem que aumentar a espessura da chapa por questões de segurança. Por isso que tem muito lugar que não faz embarcação muito grande, igual a gente faz de 12, 14 metros, porque tem que usar chapa grossa. Aqui a gente tem uma VMAX 2, tá, galera? Que já está acabando aqui, o pessoal está colocando já o bico de pato, né? Como o pessoal gosta de chamar, que a gente chama de Pro Americana. É bem bacana a Pro Americana justamente para ter um embarque e desembarque. Pô, olha o tamanho dessa plataforma aqui, né? Para você embarcar e desembarcar é muito bom, né? E lembrando, tudo tem estrutura, totalmente saudável. O pessoal está começando a colocar aqui agora essa parte. Mas internamente ela já está com bastante coisa, ó. Espaçozinho aqui. Estofamento na frente do comando. Plataforma aqui já está no lugar. Aqui o comando também, né? Que é uma das partes bem importantes da VMAX 2, que dá todo o diferencial. Todo esse acabamento por cima da borda já está aqui do comando, né? Os cantinhos aqui fechados, tudo, né? Essa parte buleada que tem. Lembrando, tudo é alumínio, galera. A parte tanto estrutural dela, fundo, lateral também. As outras partes que não são estruturais são de alumínio. E está aqui toda bem feitinha, estofamento intermediário. Ali o pessoal faz tipo uns moldezinhos de pedestal para ver mais ou menos que altura vai ficar, né? Porque varia. Às vezes tem gente que a borda é mais alta, a borda é mais baixa e tal. E aí tudo isso também varia a altura do pedestal. E para saber onde vai ficar o pedestal, porque tem que ter chapa embaixo. Justamente tem que ter um pedaço de chapa entre esses vãos. Porque se você for parafusar só no antiderrapante, não dá estrutura. Tem que ter uma chapa embaixo justamente para estruturar. Para, por exemplo, o parafuso de rosco soberba dar aquela pegada, né? Tipo aqui, ó. Está vendo que aquele lado ali não tem chapa e aqui tem chapa? Pois é, porque aqui tem a escada. Tem que ter essa chapa. Se for direto assim, não dá, né? E a estrutura zona aqui do fundo. O pessoal ainda está terminando aqui. Vai, logicamente, colocar mais estrutura aqui. Interligar e... Tamanhozão da tampa. Fica bom para ter acesso ao porão, hein? Para guardar as coisas e tudo mais. E... Alturazinha de popa. 20 polegadas. Provavelmente quando coloca 20 polegadas num barracão desse. Ou é motor esportivo, linha esportiva, tipo Pro XS, Vemax. Que é tudo rabeta curta. Aqui a gente tem uma Slim, meus amigos. Slimzinho aqui, ó. O castelo de Pro. Olha o tanto de... Eu sempre coloco a mão porque, ó, está quente. O castelinho de Pro aqui é o reforço que tem. A gente coloca sempre embaixo. Isso aqui é para alinhar só, tá? Slimzinha de 6 metros, só que diferente. Não é padrão. Essa aqui tem o que o pessoal, muita gente gosta, hein? A popa alançada, é isso mesmo, né? Esse acréscimo de 55, 60 centímetros que dá na embarcação. Mas a navegabilidade é a mesma, até porque a questão de navegabilidade conta... Aqui, ó. O fundo dela. E o fundo dela é o mesmo de 6 metros. A diferença que ela tem, logicamente, é essa banheira lançada aqui a mais, né? Que ainda não foi feito o acabamento detalhe aqui. Mas já está aqui por dentro. E espaço interno é o mesmo. Então, tipo assim, no quesito de esportividade e tal, é bem bacana. Fica essa banheira lançada e tal. E você ganha um espaço aqui de plataforma do lado do motor. É, eu não tenho, não, meu, porque para mim não tem. O que importa é a área de casco, que é o fundo, entendeu? Mas quem gosta, realmente é bem bacana. Dá um charme diferencial. Ainda mais uma Erlin, né? É que o padrãozão da Erlin vinha aqui acabar, aí tem a poupinha lançada, né? Mas vai lembrar que isso aqui não é tão barato, porque é o mesmo custo, até mais... É mais trabalho fazer uma banheira lançada do que fazer, cara. É de 6,5, por exemplo. Isso aqui é 6 metros. Se fosse 6,5, pô. Aí de 6,5 sai mais barato, entendeu? Porque, ah, Luca, mas não tem um fundo. Beleza, não tem um fundo, né? Mas tem a lateral. Tem todo esse detalhe aqui. Tem toda essa estrutura a mais que tem que ter aqui, que o pessoal ainda está fazendo. Ainda estão fazendo. Vai fechar, vai fazer todo um trabalho aqui que demora de quase... Leva só de fabricação, por causa disso, leva um dia a mais. Só por causa disso. E ainda tem, no final das contas, material a mais que utiliza. Então, por isso que sai... Mais barato ser uma 6,5 do que ser uma 6 com poupa lançada. Aqui é o espacinho dela interno. Olha aqui. Tanto de mão francesa, justamente para ter um reforço. Uma embarcação dessa você pode pôr um 60. Aqui é bom um 90, 115 já com a poupinha lançada. E toda a estruturazinha dela interna aqui, soldadinha, que o pessoal está colocando. Sempre tem aqui onde vai receber o piso plano. Reforço embaixo. Bem bacana aqui como vai ficar essa slim com a poupa lançada. Aqui a gente tem mais um bote que está começando. Esse aqui é um bote que vai ser diferente, tá, galera? Olha só como vai ser. Esse aqui, o rapaz pediu um bote primeiramente. Não tem aquela caída, ó. Não tem aquela quedinha aqui, nem nada. É reto, ó. Uh, reto. A lateral aqui é até reta, diferente lá das linhas que tem a caída ali. Aqui a poupa é de 15, todo em 2 milímetros. Vai ser um barquinho simples, tá? Ele vai ter só um comando. Não tem poupa lavada, se eu não me engano. Então é uma embarcação que vai ser diferente. Vai ser um... Tipo um... Pegar uma canoa bem simplesinha que a gente faz. Pois é. Aí vai ser um corte de bote. Realmente. É até interessante porque o bote, né? Ele tem esse V a mais. É mais confortável. É mais largo, né? A largura de fundo dele é maior do que uma canoa. A canoa que a gente coloca uma largura até 1,10. Aqui a gente bota 1,25, né? Então fica bem bacana aqui o bote. Mas vai ser um botezinho bem simples, ó. Chapinha de 2. Olha como é. Olha como é maleável às vezes que eu falo. A pessoa, ai, 2 milímetros é bom de... É muito grossa. É sério? Você acha que 2 milímetros é muito grossa? Sempre falo, canso de falar. O que faz o barco ser robusto, o que o barco ser estruturado. Não é só a chapa. A chapa ajuda. Se meter... Fostou de 6 milímetros. Oxa. Mas também o que muda o barco é a estrutura interna dela aqui. Como eu falei, ele tá só armado igual o outro lá no começo. Não tem nada de estrutura. Não tem nem a polpa pra fechar a estrutura ali. Então por isso que ele ainda tá bem maleávelzinho aqui. Acabou de chegar mais um pouquinho de chapa. É sempre bom falar que a gente preza sempre pela qualidade do produto. Da chapa. Aqui o mínimo que tem que ter de qualidade é você vender de 2 e a chapa ser de 2 milímetros. Tem muitos locais que se você furar e meter o paquímetro, vai ver que não é a espessura que até é vendida. A chapa é tipo 1.8, 1.9. E fora a qualidade também, a gente tem que lembrar que tem uma liga certa, né? Muita gente me pergunta, ah Lucas, eu vejo o barco de vocês, eu vou fazer igual de vocês. Primeiro que não dá, né? Tem que ter um corte. Não adianta por olho achar que vai ficar igual ou não vai. Segunda coisa, ah, eu vou fazer de outro material. Vai ficar igual? Não vai, galera. Tem que ser uma chapa. Tem que ser uma chapa de liga naval. Pegar uma chapa, por exemplo, que acontece também. Pegar uma chapa de alumínio. Não é liga naval. É mais barato. Se você constrói, você solda, você pinta e deixa desse jeito. Finge que isso aqui não é chapa de liga naval. Você não vai saber. Você não vai saber que isso aqui não é chapa de liga naval. Só vai saber quando começar a dar problema. E vai dar problema. Vai quebrar solda, porque a solda não é a mesma que é para ser utilizada. Não é a mesma, como pode dizer também, não é a mesma liga solda que vai utilizar. Vai dar problema na chapa, porque não a chapa naval não é feita para sofrer o estresse que sofre uma chapa naval, entendeu? Então, muito cuidado. Eu sempre gosto de se alientar. Eu não tenho problema. Eu sei que eu estou aqui em Manaus. Eu não vou vender. Todo mundo que vê o vídeo, eu não vou vender barco para todo mundo. Mas sempre que você for comprar uma embarcação, tenha certeza da qualidade que você está buscando, da matéria-prima, entendeu? Muita gente, principalmente, não querendo desmerecer, muita gente começa. Cara, o cara faz o primeiro barco em casa e começa, faz uma empresa, beleza. Mas muita gente faz barco de fundo de quintal e nem a chapa certa utiliza. O barco é duas vezes mais barato. O cara usa o barco um ano e vê se o barco está lá. Depois de cinco anos, se o barco está lá. Agora pega a Titã. Tem Titã de mais de 30 anos aí, entendeu? Então, isso é um ponto a sempre lembrar, beleza? Qualidade. Tem que ter qualidade de material, de construção em todos os pontos, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Vai com a mais forte, né? Você já sabe. Vai de Titã.